É fácil quando não tem prova É fácil quando não tem luta As nossas forças se renovam Sem mesmo haver uma disputa É fácil quando tem dinheiro Se o inimigo cai por terra Quando a batalha tá vencida E a gente já venceu a guerra Mas quando tudo é contrário E a vida fica pelo avesso A gente cai em desespero Socorre Deus porque pereço O vale é longo e largo e tem espinhos E o monte é pra lá do outro lado Então ele se achega e diz baixinho Comigo estás bem guardado Se o perigo se aproxima Ele envia o anjo Pra que me guarde com cuidado De noite e de dia Se a tempestade se levanta Ele estende a mão E põe por terra o inimigo Que ele perseguia Se teu passado foi tristeza Ele muda a história E mostra pra meus inimigos Que ele é poderoso Transforma dias de derrota Em dias de glória Que Deus maravilhoso Levantou do trono Pra me dar vitória Mas quando tudo é contrário E a vida fica pelo avesso A gente cai em desespero Socorre Deus porque pereço O vale é longo e largo e tem espinhos E o monte é pra lá do outro lado Então ele se achega e diz baixinho Comigo estás bem guardado Se o perigo se aproxima Ele envia o anjo Pra que me guarde com cuidado De noite e de dia Se a tempestade se levanta Ele estende a mão E põe por terra o inimigo Que ele perseguia Se teu passado foi tristeza Ele muda a história E mostra pra meus inimigos E mostra pra meus inimigos Que ele é poderoso Transforma dias de derrota Em dias de glória Que Deus maravilhoso Levantou do trono Pra me dar vitória Pra me dar vitória Que Deus maravilhoso Levantou do trono Pra me dar vitória Pra me dar vitória Pra me dar vitória Ve a vitória Ve a vitória Obrigado.